Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Mais uma notícia muito triste chegou. É tão difícil de acreditar que nossos artistas, que tanto nos fazem sorrir por anos, estão partindo. O que nos resta é saudade e vê-los em reprise nas telinhas. Infelizmente uma grande atriz nos deixou a pouco. Ela ficou alguns dias em coma, após ter contraído uma grave doença. A terrível meningite. Após complicações não resistiu, vindo a falecer aos 64 anos de idade. Trate-se da atriz Denise Doze. A querida se tornou muito famosa ao atuar em importantes papéis. Entre seus grandes trabalhos estão seriados como Barrados no Baile e Grey's Anatomy. Denise também atuou em filmes famosos como Doutor Dolero 1 e 2, dentre vários outros ao longo de sua trajetória. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Denise Doze.